Após a unificação do Grupo Globo, a emissora também uniu os processos trabalhistas que sofreu. A emissora tem mais de 17 mil processos trabalhistas, somando os da Justiça do Trabalho com os da Esfera Cível. Segundo notícias da TV, desde o começo da unificação do Grupo Globo, em 2017, foram mais de 4 mil novas ações protocoladas por ex-funcionários. O volume de petições pode gerar um problema judicial para a Globo nos próximos dois anos, quando os casos serão julgados. No levantamento, a maioria dos processos foi movida por ex-profissionais de diversas áreas que foram demitidos. O pedido mais frequente é a comprovação de vínculo empregatício por quem era contratado como pessoa jurídica. O valor dos pedidos e condenações da Globo variam de 30 mil a 2,9 milhões de reais. A setença depende da situação. Muitos processos serão avaliados e pode gerar um problema bilionário para a emissora a médio prazo. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.